Paulo, o senhor é o próximo agora, professor Paulo Nussenswai, professor titular do Instituto de Física da USP, colunista da Rádio USP e um grande parceiro da divulgação científica aí. Professor, está com o senhor agora há 10 minutos. Seu microfone, por favor. Bom dia, é um enorme prazer estar aqui, já acompanhei outros USP Talks e, como a Sabine, acho uma iniciativa importantíssima. Acompanho o trabalho do Ayrton como jornalista há muito tempo, tenho grande admiração. Sabine falou sobre a importância de nós termos mais jornalistas que entendem de ciência, que entendem dos processos da ciência. Então, a gente acaba conhecendo de forma próxima aqueles que desempenham esse papel e é um contato importante. Como o Ayrton falou, e talvez entrando um pouco no que a Sabine disse sobre os cientistas se engajarem ou não se engajarem, eu sou físico e a maior parte do meu tempo eu gostaria de dedicar a fazer aquilo para que eu fui treinado, ou seja, gerar conhecimento novo. É claro que não é verdade, a maior parte do meu tempo eu acabo gastando com atividades administrativas, burocracias, etc. Mas eu também considero muito importante, sempre tive especial atração por isso, procurar trazer ciência mais próxima do cidadão, ter a capacidade de explicar as coisas para as pessoas, para o homem da rua, a mulher da rua. Um grande físico, Richard Feynman, dizia que a gente não entende bem um conceito científico, se nós não somos capazes de explicar esse conceito para a população em geral. Então, isso é uma preocupação que eu sempre tive. Eu sou físico, nós estamos aqui lidando com armas de desinformação em massa, ADM, a sigla também lembra aquela outra atividade que eu mencionei, e foi com base no nosso conhecimento que criaram as armas de destruição em massa, o conhecimento dos físicos. Então, eu apareço aqui um pouco como aquele que faz parte de uma comunidade que gera conhecimentos que podem ser nocivos, tanto do ponto de vista de armamentos, como agora do ponto de vista de informação, pois a gente deve lembrar que a internet, que é muito utilizada para isso atualmente, surgiu entre os físicos, foi muito desenvolvida entre os físicos como uma maneira de comunicação ampla para projetos que envolvem muitas pessoas, apresentando ou indicando como o caráter da ciência é cada vez mais global. E a gente precisa de maneiras de comunicar rapidamente entre as pessoas para conseguir conduzir isso com qualidade. Achei muito importante as coisas, os alertas, enfim, as coisas que o Pablo nos disse sobre as estratégias de populismo, as estratégias como que esse problema de desinformação ele não surge à toa, ele é um problema que tem uma ligação forte com a nossa atividade política e a gente precisa estudar o problema. E aí eu entro um pouco como uma pessoa cuja atividade, como eu disse, é gerar conhecimento, eu olho para esse problema como um problema complexo que nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar um problema que tem muitas facetas e, portanto, nós precisamos de competências de cientistas de computação, físicos, matemáticos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, comunicadores e por aí vai. É um problema claramente multidisciplinar que não vai embora por si só. Nós precisamos, de fato, agir. Eu quero dar um exemplo sobre isso e o exemplo está associado ao que já foi mencionado também, que são os movimentos anti-vacinação. E eu quero dar um exemplo de como que nós podemos nos preparar melhor para tratar desses problemas, como um estudo que foi publicado recentemente. Então eu vou compartilhar a minha tela para tentar mostrar para vocês. rapidamente compartilhar a minha tela e eu quero mostrar para vocês só vou pedir para, por favor, me confirmarem que a minha tela está aparecendo Ok, então, armas de desinformação em massa. Eu quero mencionar esse estudo que saiu na revista Nature agora no mês de junho sobre a competição online entre visões pró e anti-vacinação. E o que eu quero mostrar para vocês é que fizeram um estudo colocando um pouco a arquitetura da rede, a rede social utilizada foi o Facebook, em verde estão representados grupos que são indecisos que não têm uma visão nem pró nem anti-vacinação em vermelho são clusters de defensores de visões anti-vacinação e em azul são aqueles que tentam levar a informação sobre a importância de vacinas. O que chama a atenção nessa geografia da rede? chama a atenção que os grupos vermelhos se misturam muito mais com os grupos verdes têm muito mais conexões e os grupos azuis se localizam muito mais na periferia e têm muito menos conexões. Ou seja, aqueles movimentos anti-vacinação eles se articulam para fazer militância nesses ambientes virtuais e a militância deles tem muito mais conexão. atualmente o número de grupos anti-vacinação o número de indivíduos é de ordem de 4 milhões enquanto pró-vacinação é mais perto de 7 milhões ou seja, o número ainda é maior de grupos anti-vacina perdão, grupos defendendo informações sobre vacinas no entanto isso apresenta um crescimento muito maior dos grupos anti-vacinação conforme apresentado aqui e a projeção é que entre 2030 e 2035 se nada for feito o número de grupos anti-vacinação tende a crescer. Então isso é um exemplo de estudo que pode ser feito e que tem que ser levado em consideração para a gente planejar estratégias. A segunda coisa que eu quero dizer e eu vou tentar voltar, parar de compartilhar a tela para vocês verem a minha imagem a segunda coisa que eu quero dizer é uma coisa também associada ao que a Sabine falou e onde eu coloco muito peso na linguagem na linguagem e na forma de apresentar a ciência. nós temos uma mania de prestar atenção só nos resultados da ciência e os cientistas fazem isso bastante de chamar atenção para resultados supostamente espetaculares muitas vezes apresentando de forma muito mais espetacular do que os resultados de fato são e nós não enfatizamos o processo ciência não é resultado ciência é processo eu acho importante evitar ao máximo falar a ciência diz o que a ciência diz sobre esse problema ou aquele problema e eu vou usar um certo trocadilho aqui ciência não é sujeito de oração o que é dito é o que os cientistas dizem ou as pessoas dizem com base nos métodos da ciência e é extremamente importante fazer essa distinção qualquer um pode falar pode apresentar as conclusões a que a gente chega usando os métodos da ciência sem ser cientista basta se informar basta buscar cientistas são pessoas todos nós temos os nossos vieses ideológicos gostos etc a ciência é aquilo que a gente encontra na literatura que é o resultado de muitos anos de investigação e principalmente de muito teste e muita tentativa de derrubar aquelas verdades que são as verdades de hoje da ciência e que na sua maioria especialmente aquelas que são mais recentes são transitórias as verdades da ciência estabelecidas já há muitos anos são verdades que foram examinadas foram muitas pessoas tentaram derrubar usando justamente os métodos da ciência então esse é um ponto que eu acho que é extremamente importante de ser feito a gente precisa de mais informação de mais divulgação científica de qualidade a gente precisa tomar muito cuidado na maneira como a gente faz essa divulgação especialmente não não colocar os cientistas como autoridades absolutas como se fossem representantes de alguma seita o que nós dizemos nós dizemos com base naquilo que nós estudamos há muito tempo e nós colocamos com muitas dúvidas ainda especialmente aquilo que é mais recente aquilo que nós temos dúvidas nós temos que ser muito claros em relação às dúvidas que nós temos e em relação aquilo que nós podemos afirmar e por que que nós podemos afirmar eu quero só para concluir voltar a minha tela meu slide para insistir nesse ponto e entre outras coisas porque eu valorizo muito as palavras mas eu valorizo também muito as imagens e eu acho que a gente tem que saber valorizar ambos nós precisamos passar isso aqui eu não vou só passar eu quero colocar isso aqui não vai ser fácil superar a pandemia tanto a pandemia de desinformação quanto a pandemia de coronavírus as respostas são difíceis elas vão exigir muito estudo e muito trabalho nossas instituições nossas sociedades e academias de ciências precisam se engajar muito ativamente nisso mas eu acredito no lema da Universidade de São Paulo nós venceremos pelo conhecimento desculpa ter passado o tempo Ertan imagina Paulo excelente a gente estava conversando sobre essa questão da sigla ADM de armas de destruição em massa e esse D no meio serve para muita coisa para destruição desinformação desilusão difamação doutrinação dá para a gente colocar uma série de palavras todas elas infelizmente negativas com resultados indesejáveis e aí concordo plenamente com você com a questão de a gente não só mostrar os resultados mas explicar para a sociedade como é que a ciência funciona para chegar nesses resultados ou chegar nas opiniões e pareceres que são veiculados mas a gente esbarra numa coisa que a Sabine levantou que é a baixa qualidade da educação de ciência no Brasil é muito difícil explicar para as pessoas porque elas têm muito pouco contato com a ciência e ainda mais nesse mundo de que todo mundo se informa pelo celular que as notícias em dois parágrafos muitas vezes só lê o título então realmente é um desafio enorme de você comunicar essa legitimidade da ciência o método da ciência no noticiário mas é um desafio grande mas que a gente não pode deixar de enfrentar é um desafio para as notícias